Terminando agora a minha palestra Compartilhando minha visão sobre liderança, negociação e cultura organizacional Falei para uma plateia incrível com amigos, ex-alunos, parceiros de negócios E diversos players do mercado Destacando a importância dos conceitos de ESG mais P Onde as pessoas são fundamentais no processo de inovação A verdadeira inovação começa pelas pessoas Impulsionando mudanças